E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui para fazer um vídeo, mano, que vocês gostam demais, que é o teste de honestidade. E galera, hoje eu tô fazendo o teste de honestidade pela primeira vez com a minha moto nova, que no caso é essa CB1000 aqui, né mano? Essa CB1000 aqui, ó, veneno total, tá ligado? Olha essa moto, mano. Nossa senhora! E galera, o porquê dessa moto, mano? Quem vê o cara numa moto dessa já acha que o cara é milionário, né? Mas na verdade mal sabe que a moto é do banco, né? E galera, o que eu vou fazer nesse teste de honestidade para quem ainda não conhece esse quadro? Eu tô com esse dinheiro aqui, tá ligado? que é um dinheiro boliviano, um dinheiro que não é brasileiro, afinal eu acho que eu não teria coragem de andar na rua, né, com um bolo desse aqui de nota de 50, mas parece muito que é nota de 50 reais. E o que que eu vou fazer é o seguinte, eu vou encostar aqui a moto, vou ficar perto dela e na hora que eu ver que estiver passando alguém, eu vou deixar esse dinheiro cair. Quando esse dinheiro cair, eu quero ver a reação da pessoa que estiver passando aqui por trás de mim. Se essa pessoa vai ser honesta, vai pegar esse dinheiro pra ela ou se essa pessoa vai me devolver. Infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil existe muita pessoa desonesta que acaba passando a perna dos outros, acaba pegando dinheiro que não é dela. E nesse vídeo a gente vai tirar essa conclusão, a gente vai saber se isso realmente acontece nos dias de hoje aqui na minha cidade. Bom, agora mano, vou posicionar tudo aqui e bora começar mais um teste de honestidade. Partiu testar a honestidade das pessoas, bora! Rapaziada, tô vendo que tá vindo um cara lá na frente, mano. Vou fingir aqui que eu tô amarrando o tênis, tá ligado? Vamos soltar esse dinheiro aqui, mano. Que susto, tá vendo? Fica aqui na moto, mano. Vamos ver o que esse cara vai fazer. E aí, irmãozão, ou, ou, você? Falei com você. Viu? É... Eu tava passando aqui agora, velho, e eu tava com o dinheiro aqui no bolso, foi amarrado o tempo, não sei se caiu, vi que você tava com o negócio da mão. Você já achou alguma coisa aqui? Meu celular tava no bolso. Seu celular, certeza, mano? Certeza, eu não vi caindo nada, não. Você não viu nem o dinheiro cair aqui, porque eu tava aqui agora indo pra moto, eu parei pra amarrar o tênis. Se eu tivesse achado uma loja, eu tinha te dado, mas eu tava com o celular no bolso. Você tava com o celular, você tem certeza mesmo? Certeza, certeza. Pô, porque eu tava... Não, porque eu tava aqui agora, entendeu? E eu vi que você passou e vi na hora que eu dei falta do dinheiro, mano. Não, era meu celular, meu celular tava no bolso. Pô, mano, tô achando que você viu, hein, velho. Não, não vi nada, não. Tô achando que você viu, hein, mano. Se eu tivesse pegado, ia te devolver. Tô achando que você viu, porque tava... Foi bem na hora, velho, que eu amarrei o tênis, eu conferi um minuto antes e o dinheiro tava no meu bolso. Você tá achando que eu sou o quê, cara? Vim aqui, tava passando caminhada, minha mãe tava no hospital. Não, mas como assim, velho? Porque tipo assim, o dinheiro, mano, tava aqui, velho. Eu tenho certeza que eu derrubei mais ou menos aqui. Não, você deve ter perdido outro lugar, porque aqui não caiu. Vou te falar, mano, eu tenho quase certeza que você pegou, velho. Não peguei. Tenho certeza que você pegou. Pô, tava aqui agora, o dinheiro caiu. Eu tava meio no lugar, tava atendendo minha mãe aqui. Não, você tava com outra coisa na mão, mano. Não manda aqui, ó. Tem nada no meu bolso. Você colocou outra coisa no bolso, velho. Tô falando sério, não tem nada. Você colocou outra coisa no bolso. Não, você tá mentindo, mano. Não tem nada no bolso. Manda real, manda real. Sério? Não, você viu... Eu perdi o dinheiro aqui agora, pô. Tem certeza? Tem certeza? Porque eu saquei ali, ó. Saquei ali no caixa eletrônico que tem ali pra frente. Não peguei, sério mesmo. Não peguei. Você pegou, mano. Tô falando sério. Se tivesse pegado, cara, eu ia te devolver. Tava falando do celular aqui. Inclusive, você viu, ó. Celular na mão. Como que sim, velho? Celular na mão, pô. Pô, eu tenho certeza que você pegou, mano. Agora é o seguinte. Se fosse eu devolvi, mano. E se eu devolvi, vai fazer o quê? Se fosse eu devolvi, mano. E aí? Não, não. Ó. Eu tenho quase certeza que você pegou, mano. Você nem me conhece e tá falando que eu peguei. Eu perdi o dinheiro aqui agora. E só você passou aqui. Eu já falei que eu tô falando no celular aqui. Entendeu? Passou a família aqui, mas a família passou, mano. Então. Depois que eu dei falta do dinheiro, velho. Já falei pra você. Você não me conhece, tá falando que eu peguei dinheiro seu. E aí? Qual que é? Ué, mano. Você não vai devolver? Eu acho que eu sei que você pegou, hein, mano. É, o que você acha? Porque eu já tenho quase certeza que você pegou. Dá pra ver na sua cara, mano. É. Então, então. Dá pra ver na sua cara aí, ó. Aí, é bom mesmo. Porque senão eu ia mostrar lá pra polícia, ó. Maria, mano. Galera do céu. Mano. Vocês viram o jeito que é? Cara, mano. Viu. Derrubou o dinheiro. Pegou o dinheiro, tá ligado? E não quis nem saber, mano. Ele tava desbaratinando grandão. Tava quietinho. Como se nada tivesse acontecido, né? O que eu acho coisa mais feia do mundo. Porque, mano. Sério. Se você acha um dinheiro assim na rua, galera. Você tem que devolver, mano. Esse é o legítimo teste de honestidade. Acho que o cara... Só porque eu vi que eu tava com essa moto aqui. CB1000zona, tá ligado? O cara fazendo isso, mano. Vê se tem cabimento um bagulho desse. Mas é isso, né? Vamos pegar. Vamos ficar mais um pouco aqui. Vamos ver se a gente encontra mais alguém pra testar a honestidade. Tinha passado uma família bem na hora. Família não circuitou com dinheiro. O que vê que é uma família humilde, que é uma família honesta. Agora esse cara aí, mano. Não era honesto, não. Não era honesto, não. Tá ligado? O cara pegou o dinheiro. Vamos esperar aqui. Vamos fingir que vai estar aqui esperando alguma coisa. Passar alguém, mano. Esse dinheiro vai pro chão. Vamos ver. Enquanto isso, já deixa o like. E se inscreve no canal, se você quiser que eu trago mais testes de honestidade aqui. Galera, tá vindo um cara, mano. De camisa social e tudo mais. Esse é o tipo de pessoa certa pra testar. Fingir que eu tô dando ligação. Amor. Não. Tô chegando em casa, amor. Tô chegando em casa. Já saquei o dinheiro pra mudar de casa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu saquei o dinheiro agora, amor. Não. Já tô indo aí. Tô montando na moto. Tô montando na moto e tô indo, tá? Só um pouquinho. Viu? Ô, amigão. Viu? Um minuto. Eu tava aqui agora, velho, e eu perdi um dinheiro por aqui, cara. E eu vi que você tava passando aqui. Você viu bem aqui assim ou não? Eu não vi, mas... Hã? Não, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Se eu achar, eu te dou. Se eu achar, você me dá? Pô, você não tem vergonha não, velho? Ué, por que não, mano? Porque tá na tua cara que você achou o dinheiro que eu acabei de perder aqui, mano. Como que eu vou te acusar? Porque só você tava passando aqui. Ué, mas quando a gente passa aqui... Cara, eu tava no telefone. Na hora que eu bati a mão no bolso, o dinheiro não tava mais aqui. Vixe, mas aí passa 500 pessoas aqui... Não passou ninguém na hora que eu dei falta do dinheiro, velho. Mas faz quanto tempo que você tá aqui? Pô, irmão, qual que é a tua, velho? Ué, velho? Tu pegou esse dinheiro, mano. Você achou que eu ia fazer isso? Tu pegou esse dinheiro, mano. Se você soubesse quem quer o dinheiro, eu devolvia. Se você soubesse, será que você ia devolver mesmo? Você ia ser honesto pra devolver? Seria honesto pra devolver. Seria honesto nada. Tá na tua cara que você pegou esse dinheiro, velho? Não, pai, você tá me tirando. Não tô te tirando, não. Você tá no mesmo lugar aqui. Eu tava aqui, ó, falando com a minha esposa aqui no telefone. E o dinheiro caiu por aqui, mano. Tenho certeza disso. E só você passou, velho. Tô louco, rapaz. Mãe ali, ó, tem barraquinha. Devolve o dinheiro, velho. Tá com você. Não tá, velho. Você pegou esse dinheiro. Não tá, mano. Você pegou esse dinheiro pra comer McDonald's. Tá na tua cara, velho. Tá comer, eu gosto. Tá na tua cara, McDonald's Pizza, velho. Então devolve, mano. Devolve pra ficar mais bonito pro seu lado. Motor, irmão. Você pegou esse dinheiro. Não, você achar nada. Você pegou esse dinheiro, mano. Por que não? Você pegou esse dinheiro. Eu tava aqui, ó. Tava aqui, o dinheiro não tem como ter sumido. Porque eu tô aqui encostado na moto aqui, esperando aqui. Então você perdeu a hora que você vai na moto, então. Não perdi na moto, eu saquei e vim a pé. Deixei a moto aqui. Eu tenho certeza que você sabe onde que tá esse dinheiro. Não, você não vai sair daqui sem me devolver, velho. Tá com você, eu tenho certeza que tá com você. Como que não tá, velho? Só se você tava passando aqui. Não tô. Passei aqui, mas não tinha nada. Pô, irmão, você tá me tirando, velho. Você tá me roubando, mano. Isso aí é roubo, velho. Lógico que não. Você tá roubando. Você viu o dinheiro cair aqui, você não vai devolver? Ué, mas que hora? Eu não vi. Você tem prova? Eu tenho prova. Eu vou chamar a polícia pra você, velho. Que prova que você tem? Vou chamar a polícia. Que prova que você tem? Porque você tava passando a hora que eu perdi dinheiro. E qual que é a sua prova? A prova? A prova é que você tá com esse dinheiro no bolso, velho. Quer me revistar? Você tá com esse dinheiro... Não sou a polícia pra te revistar, mas eu vou ligar pra polícia. Quer que eu ligue pra polícia? Mas você vai falar o quê? Vou ligar pra polícia. Tem problema? Tem problema ligar pra polícia? Mas por que não resolve nós, então? Porque você tá falando que não tá com dinheiro, mas eu tenho quase certeza que você tá. Entendeu? E eu tenho prova. Pega essa bosta. Olha lá. O dinheiro no chão é achado. Você ia se ferrar, entendeu? Porque tá te gravando lá, ó. Ladrãozinho. Aí, rapaziada. Vocês tá vendo, né, mano? Tá vendo, né? Do jeito que é, mano? Mais um. Mais um, mano. Coisa tá feia aqui em Londrina. O bagulho tá nojento, mano. Os caras tá roubando mesmo. Não tá nem aí. Bom, deixa na sua opinião aí, mano. Nos comentários, tá ligado? Enquanto isso, já vai se inscrevendo também, mano. Rumo a 13 milhões de inscritos. E, mano, será que tem pessoa honesta aqui nessa cidade, mano? Porque até agora, quem passou aqui, mano, pegou o dinheiro. E isso, mano, é muito feio, galera. Muito feio mesmo, mano. Galera, tá vindo um cara ali, mano. Vindo um cara ali. Fazer o seguinte, mano. Amarrar o tênis, né? Amarrar o tênis. Amarrado. Vamos indo nessa. Vamos pra moto. Amarrar o tênis. Tem certeza? Acho que não é não, mano. Foi. Foi seu. Não, esse dinheiro acho que não é meu, não. Você foi amarrar o tênis, tá caindo no chão. É seu. Tem certeza mesmo? Não. É seu. Por que que você não pegou pra você? É porque não é meu, né, cara. Eu aprendi assim. Mas o cara falou um dia pra mim que achado não é roubado? Não, mas eu não sou ladrão. Eu vi caindo de você e isso não é achar, isso é roubar. Isso é roubar? Pô, mano. Que isso, mano. Isso é roubar. Esse dinheiro é meu mesmo, velho. Caramba. Tu é um cara honesto, hein, velho. Obrigado mesmo, mano. Caramba. Valeu. Uma entrada, praticamente, do amor dessa. É quase a entrada, né? Quase a entrada já. Qual moto que é? Essa aí é a CB1000. Dá uma ligadinha aqui pra você ouvir o ronco. Mas, hein. Obrigado mesmo, velho. Valeu mesmo. Vem aí, ó. Tô filmando lá, ó. Era pra testar sua fé. Tô louco. Valeu, meu querido. E, mano, Deus vai te retribuir em dobro. Obrigado mesmo, mano. Amém, amém. Valeu, meu querido. Valeu, hein, mano. Aí, rapaziada. Cês tá vendo, mano? Como que tem pessoa que é honesta. Tem pessoa que não é, mano. Mas esse cara aí, ó. Honesto. Devolveu o dinheiro. Merece o nosso like, não é mesmo? É, rapaziada. Tiramos nossas conclusões aí de hoje, né, mano. Cês viram que teve dois caras que foram desonestos. Dois caras que pegaram o dinheiro, mano. E eles, tipo assim, quis botar a banca ainda pra cima de mim. O que eu achei bem paia, né, mano. Tipo, pra quê querer botar a banca? Tipo assim, se você, mano, já tá querendo passar a perna dos outros. Já pegou o dinheiro ali, escondido. A pessoa tá te perguntando, tá desconfiado que foi você. Mano, já devolve, né. Vai passar vergonha pra quê? É no crédito ou no débito essa vergonha que esses caras quis passar. Enquanto o último foi bem honesto, foi bem gente boa. Ele pegou e devolveu o dinheiro. Ele viu que o dinheiro tava no chão. Ele já veio me devolver. Não teve conversa. E aí que a gente vê, né, mano. A diferença hoje em dia de pessoas que roubam e pessoas que não roubam. Às vezes o dinheiro tá ali no chão, beleza. Igual o cara falou, o dinheiro achado não é roubado. Eu já discordo, não é verdade? Eu já discordo. Se a gente tá assim, por exemplo, num lugar deserto. Você tá no meio da estrada e tem cinquentão caído ali, é uma coisa. Você vai entregar ele pra quem? Mas, mano, o dinheiro tava no chão. O cara acabou de te perguntar. Ô, você viu um dinheiro caído aqui? Mano, você tem que devolver. Seja um dinheiro, seja um celular, seja qualquer outra coisa, galera. Seja qualquer outra coisa, você tem que pegar e devolver. Tem que ser honesto nessa parte. Se vocês não concordam comigo, deixa aqui nos comentários. Se vocês concordam, deixa aqui também. Já vai deixando o dedo no botão do like, que ajuda a gente demais. E vai mostrar pra mim que vocês querem que eu trago mais testes de honestidade. Bom, me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui em cima. Ando publicando muita coisa por lá. E bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!